As academias estão autorizadas a reabrir a partir de hoje em Natal. Assim como os demais estabelecimentos, os decretos estadual e municipal determinam regras para essa retomada das atividades com segurança. Entre as medidas estão a higienização e a limitação do número de pessoas para evitar aglomeração. Seu Ronaldo estava com saudade. Foram mais de três meses sem fazer o que mais gosta, malhar. Hoje eu estou com todo o gás, idade de 57 anos e a vida continua. Vamos manter o corpo, manter a saúde. Vim máscara, uso gel também, eu tenho um gel pequeno, deixei ali guardado. Faço minha higienização, chego em casa, já tiro a roupa, tomo banho. Esta academia no bairro Candelária reabriu nesta terça-feira e procurou seguir os padrões estabelecidos, a reabertura gradual das atividades econômicas. Aqui a gente não utiliza ar-condicionado. A ventilação prioritária aqui, no caso, seria a ventilação natural, ventiladores para poder auxiliar nessa ventilação. A questão do distanciamento entre as pessoas, a utilização constante de álcool para poder utilizar os equipamentos, fazer a limpeza. Os estabelecimentos devem limitar a quantidade de alunos que entram na academia, as portas precisam ficar abertas em tempo integral, os kits de limpeza têm que ser disponibilizados em pontos estratégicos, a desinfecção tem que ser constante dos aparelhos, além de outras determinações que também estão no protocolo definido pelo Conselho de Educação Física. Dentre as medidas que devem ser respeitadas nesse momento de retomada, que estão lá no nosso protocolo em formato de cartilha, disponibilizado no nosso site, estão, por exemplo, o uso obrigatório de máscara, a redução da capacidade de atendimento do número de frequentadores nesses espaços, o funcionamento em horário especial, a higienização, o reforço na higienização dos equipamentos, das áreas de treino, o próprio treinamento da equipe de colaboradores, para atender as pessoas e verificar o cumprimento dessas medidas. Essa academia aqui no bairro Tirol, em Natal, passou por um processo grande de adaptação. Todos esses equipamentos, uma academia quase completa, foi trazida aqui para a parte externa, onde ficarão pessoas acima dos 60 anos. Tudo isso para dar mais segurança aos clientes. A gente vai deixar os clientes que são acima de 60 anos nessa área, que têm que fazer atividade física para poder combater o sedentarismo, e a academia fez essa modificação, pensando na segurança dos nossos clientes. A academia vai voltar a funcionar a partir da quarta-feira, assim como outros grandes estabelecimentos de Natal. Para o professor, é um momento de comemoração, não só pela parte econômica, mas também pensando pelo lado da saúde e da prevenção. A verificação da temperatura também é obrigatória antes de entrar no clube. Vamos assinar um termo de compromisso, para não tirar o uso da máscara, para ter o uso da máscara. E essas medidas são para salvar vidas, para ajudar o poder público a prevenir o coronavírus. A atividade física é uma atividade de prevenção contra o sedentarismo.